Transcrição e Legendas Pedro R. Dia 8 de agosto de 2014. E hoje nós teremos uma super entrevista com o Dr. Mileno Tonice, responsável pelo Centro de Zoonoses de Fernandópolis. Fique ligado! E ainda uma super receita com a nossa querida Lucinha B, do restaurante Paladar. Tudo isso em um minuto e meio, aqui no seu informativo Canal 10. Polesporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento pra você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polesporte, comando da Sandra, amado Ize Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo. 3463-9001 ou 3442-6995. Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Supermercados Pessoto. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini. E Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Mais uma vez as nossas saudações a você, meu querido telespectador. E você também que me acompanha através da internet pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado e estou com você aqui no Informativo Canal 10 em três edições. Meio dia, seis da tarde, meia noite, com uma reapresentação às sete e meia da manhã. Hoje nós teremos um programa especial, onde nós vamos entrevistar o médico veterinário Dr. Mileno Castro Tonice. Dr. Mileno, vamos começar agradecendo pelo senhor estar aqui mais uma vez no nosso canal10 e por ser um telespectador que sempre assiste a nossa programação. Obrigado pela entrevista. Uma ótima sexta-feira. Dr. Mileno, as suas considerações iniciais. Oi, Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no canal10 e vamos esclarecer algumas dúvidas para a população de Fernandópolis, não só a respeito da minha profissão, como também do centro de controle dos zonas. Dr. Mileno, na manhã desta segunda-feira, dia 4, a prefeita Anabim recebeu em seu gabinete a presidente da Associação de Amigos em Defesa dos Animais, Pelos e Patas, Maísa Rio. Na ocasião, Maísa entregou à prefeita o certificado Amiga dos Animais, que, para a entidade, é uma forma de reconhecimento e agradecimento pelas ações em prol dos animais no decorrer de suas administrações, como o projeto de castrações. Durante o encontro, Maísa também pediu à chefe do Executivo que analise a possibilidade de melhoria no centro de controle de zoonoses, de zoonoses, melhor dizendo, de aumentar a quantidade de castrações dos animais e de intensificar os trabalhos em combate à leishmaniose. Nós sempre estaremos à disposição da associação, pois sabemos que se preocupa com as causas. Eu gostaria que esse conteúdo do certificado, que diz o seguinte, né, é uma honraria e reconhecimento pelo apoio à causa dos animais e participação na feira de adoção entre pelos e patas e a valiosa atuação em prol do centro de zoonoses, a comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa premiação que foi feita, né, esse diploma de reconhecimento por parte da Maísa Rio. É, Reginaldo, a Maísa, não só a Maísa, né, como todos os membros da associação pelos e patas, eles estão desenvolvendo um trabalho fantástico aqui no nosso município. Eles não só acolhem os animais aí, como eles arrumam pessoas que queiram esses animaizinhos, eles tratam, eles levam em clínicas veterinárias, no hospital veterinário, eles fazem o tratamento desses animais de rua. Então, o trabalho que essa ONG está desenvolvendo no município está, assim, fora de série, né. E nós do centro de controle de zoonoses, graças a Deus, estamos com uma parceria com a Penas e Patas, né. E assim como eles nos ajudam, e muito, nós também ajudamos eles em cirurgias de castração e demais coisas que a gente pode realizar lá no centro de controle de zoonoses. É um trabalho conjunto, né. Só poderia mostrar pra gente, eu acho que o Leozinho pode captar daí, né, da parte de cá. Fica fácil, né, aí o certificado, realmente um reconhecimento justo, né. Certificado Amigo dos Animais, a Associação dos Amigos, né, tem o certificado de Amigo dos Animais, e eu acho que isso é muito importante. E o senhor merece isso. Que isso, eu te agradeço. Eu acho que isso é fundamental. Vamos falar um pouco do senhor agora, qual o motivo do senhor ter escolhido a profissão de médico veterinário, né. Porque não deixa de ser uma coisa muito nobre, né. Antigamente, chegava a visita, sai cachorro, passe, mandava um bicudo no cachorro, o cachorro saia gemendo lá e acabou, né. Hoje não, os animais estão sendo melhor tratados, né. É, Arnaldo, a gente, acho que desde criança, né, a gente tem uma certa paixão pelos animais. E eu desde criancinha mesmo, sempre acompanhava meu finado pai nas fazendas, minha mãe, minha avó. Então, eu sempre gostei dos animais, sempre estava no meio dos animais, sempre tive cachorro na minha residência. Acho que eu nunca passei assim um tempo sem ter os animais na minha residência. E com isso a gente vai pegando mais paixão ainda, né. E, graças a Deus, consegui aí, hoje sou um médico veterinário aqui do município de Fernandópolis. Agora, eu gostaria que o senhor citasse as principais dificuldades na sua profissão e as principais alegrias. É, dificuldades, acho que não só o médico veterinário, como todos os profissionais têm, né. Isso daí, cada área apresenta uma certa dificuldade. Nós temos dificuldades, sim, perante todo o trabalho que é desenvolvido por um médico veterinário, né. Momentos tristes, temos também, né. Infelizmente, não são todos os animais que a gente consegue fazer com que o animal sobreviva, né. A gente perde alguns animais. Isso, acho que é a lei da vida, assim como nós, seres humanos, também somos assim. Acho que é um momento de alegria, Rinaldo. São vários, muito, muito, muito. É você chegar em casa, ter um animalzinho ali pra você brincar. É você fazer uma cesariana, você dar vida a vários animais. É você obter êxitos, né, em todas as cirurgias que você realiza. É você poder ver uma criança, né, contente. A hora que chega, a gente faz o procedimento e salva aquele animalzinho. Então, acho que o momento de alegria, ele sobrepõe sobre os momentos de tristeza. Graças a Deus. Vamos falar um pouco agora do centro de zoonoses. Como funciona o recolhimento de animais no centro de zoonoses? É, essa é uma pergunta, assim, de suma importância. Porque a pessoa acha que o centro de zoonoses é um depósito de animais, vamos dizer assim. E lá não é um depósito de animal. A gente não sai recolhendo qualquer cachorro aí e levando para o centro de zoonoses. Lá, simplesmente, a gente recolhe aqueles animais de rua que não tem proprietário e que realmente apresentam alguma zoonose. O que é a zoonose? É uma doença transmitida do animal para o ser humano ou do ser humano para o animal. Então, a gente recolhe somente animais que apresentam zoonoses. Como funciona a castração no centro de zoonoses? Tipo, eu tenho um cachorro e não quero castrá-lo. Mas, não tenho condições de pagar. O centro de zoonoses, veja bem, eu tenho cachorro, eu quero castrá-lo, mas não tenho condições de pagar. O centro de zoonoses, ele faz isso? Há um custeio por parte, há uma contrapartida que pode ajudar a castração? Como funciona? É, nós temos no centro de control de zoonoses, né, um projeto de castração dos animais. Então, se você realmente não tem condição de levar o seu animalzinho numa clínica ou num hospital veterinário, a gente disponibiliza desse projeto lá no centro de zoonoses. Basta você ligar no centro de zoonoses e fazer um cadastro. Esse cadastro vai contar o endereço, né, onde você trabalha, essas coisas tudo, para a gente ver se realmente você não tem condições. Porque a gente... Depois de uma castração, desculpe interromper. Pois não. Custaria quanto hoje para hoje? Olha, aí depende de clínica, né, depende de... no hospital. Em média. Em média, vamos colocar aí na faixa de 200 reais. 200 reais. É, 200 reais. Para quem é salariado, pesa um pouquinho, né? Pesa um pouquinho, sem dúvida alguma. Mas a gente também, Angelão, não podemos abrir as sessões para todo mundo, né? Haja visto que a nossa população estimada aqui no município de Fernandópolis é de 15 mil animais. Então, se nós formos abrir para todos os animais lá, primeiro que até seria uma falta de ética, né, perante as clínicas veterinárias e o hospital veterinário. Haja visto que eles também são excelentes profissionais, né? E por outro lado, a gente também não teria conta de fazer esses 15 mil animais num prazo aí determinado. Bom, é muito importante a gente salientar, né, pessoal, que hoje 200 reais é uma quantidade mais participada. Algumas vezes pode ser dividido em cartão também tem... Depois do cartão tudo ficou mais fácil, né? E acaba também com a velha história, doutor, da bombinha, né? Eu tinha uma vizinha que ela estourava a bomba cada vez que a cadela dela estava no cio. Chegava os cachorros, ela mandava a bomba os cachorros, ó, não precisa mais disso. Tem a castração, né? Acho que isso é muito importante. Bom, e a questão, doutor, da ajuda do recolhimento de animais? Eu preciso de ajuda para alguns animais que eu recolhi. Vocês podem ajudar? É, aí já se torna difícil. Existem leis que a gente denomina de posse responsável. A partir do momento que você acolheu um animalzinho de rua, você colocou na sua residência, você deu água, deu ração para esse animal, você se torna o responsável por esse animal. Então, a gente fala assim, antes de você pegar qualquer animalzinho que seja da rua e colocar para dentro da sua residência, pense. Por quê? Porque você vai ter gastos. Você vai ter que comprar ração, você vai ter que levar no veterinário, você tem vacinas para fazer, você tem tratamentos. Então, antes de pensar em pegar algum animal de rua, você pensa bastante, porque você vai ter que ter gasto com esse animalzinho. Certo. Olha, vocês fazem tratamento veterinário de graça para animais abandonados? Não, essa área de tratamento a gente não faz no centro de zoonose. Por isso que lá nós só recolhemos animais errantes. São aqueles animais que não possuem proprietário. Então, o animal que tem proprietário, a gente pede encarecidamente para levar no seu veterinário. Assim como nós, seres humanos, nós vamos nos médicos, a gente pede para levar o seu animalzinho a um veterinário, porque lá sim estará passando por uma consulta. E se tiver algum probleminha, alguma coisa, aí esse veterinário, esse profissional irá diagnosticar. Bem, vamos interromper agora a nossa entrevista para dar aquela famosa dica, doutor. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza? Diz que passe. É uma palavra, amiga, para todas as horas de sua vida. Você pode ligar 3462-3227. Diz que passe. É um serviço gratuito. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Leozinho, amigo, hoje é dia dos bandeirantes, né? Eles que fizeram tantas coisas, desbravaram tanto esse nosso Brasil barulho. Os bandeirantes merecem ser reverenciados também este dia. E no dia 10, que é domingo, como nós não temos o programa, nós vamos também valorizar aqui dia 10, que é o dia da enfermeira. Esse anjo vestido de branco que tantas coisas boas fazem para os pacientes. A todas as enfermeiras, o nosso abraço e o nosso carinho. Enfim, a todos vocês que mexem com a saúde, como é o caso do doutor aqui, hoje sendo entrevistado pela gente, né? A saúde não só do humano, mas a saúde dos animais que é tão importante. Doutor, a gente volta em um minuto e meio com a nossa entrevista, hoje falando sobre zoonose, sobre os problemas relacionados aos animais. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre a leishmaniose. Fique ligado, aqui na nossa programação, em um minuto e meio eu volto. Polesporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polesporte, comando da Sandra, amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo. 3463-9001 ou 3442-6995. Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Polesporte, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas. Cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp. Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini. E Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor de atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a Quarta 10. Com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. E voltando com o Dr. Guilherme Antônio, vamos agora a mais algumas perguntas. Sabemos que o profissional adequado para tratar, tanto preventiva quanto reativamente, um animal, é um médico veterinário. E que doenças podem ser transmitidas aos humanos pelo gato? Aquele famoso animalzinho carinhoso que tantas pessoas gostam, doutor. É, infelizmente nós temos várias zoonoses, né? Essas doenças são transmitidas dos animais. Pelos gatos, a principal, eu acho, se torna a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença transmitida pelo gato, né? Então, mas existem outras também que não tem tanta importância assim mais quanto a toxoplasmose mesmo. Até abrindo um parênteses, doutor, como que a pessoa adquire? É no contato, simplesmente o contato com o pelinho do gato, com o carinho do gato, ou com algum tipo de genitália, alguma coisa desse tipo? É, não, é o contato mesmo, mas nem tanto pelo pelo, mas a nível de fezes, urina, essas coisas tudo. Ah, tá. Não fez a higienização correta. Na casa, evidentemente, aquilo transmite. É um problema sério, mas é o nosso. Doutor, e os cães? Que doenças podem ser transmitidas pelo melhor amigo do homem que a gente ama demais, que são os cães? É, os cães, infelizmente, também transmitem doenças, né? E uma das principais agora, Reginaldo, que todo mundo está comentando é a leishmaniose. A leishmaniose, infelizmente, chegou na nossa região aqui, de uma certa forma, que existem vários casos já de óbitos na região, em humanos. Olha que coisa, pessoas que morreram. Não é um animalzinho, não. Pessoas que foram, enfim, vítimas da leishmaniose. Isso, e infelizmente, no animal, a leishmaniose também não tem cura. Então, uma vez o seu cãozinho pegou essa doença, a leishmaniose, ele não tem cura. Já tentaram vários tratamentos, mas até o momento nós não temos como. Então, o fim desse animal é trágico, é feita a eutanásia nele. A gente sacrifica esses animais. Doutor, qual o pior caso que o senhor já atendeu? E por quê? É, já atendemos vários casos, assim, né, de animais que chegam pra nós em estágio deplorado, vamos dizer assim. Aqueles animais, entre aspas, dizemos, caindo os pedaços, né, que a pessoa deixa, abandona esses animais porque tem que gastar algum dinheiro, alguma coisa numa clínica. Então, é preferível deixar esse animal abandonado ali e denúncias de maus tratos, querido. Nós já chegamos em propriedades aí, em residências, que os cachorros estão lá semanas sem comer, sem tomar água. Então, isso daí, acho que judia demais a gente, né, fazer essas coisas. E outra coisa muito triste que a gente faz também é a eutanásia desses animais, né, doentes. É difícil, mas tem zoonoses, tem doenças que não tem como tratar no animal. Então, a gente tem que ser recomendado a eutanásia desses animais. Então, eu acho que pra um veterinário, se você eutanasiar um animal, é uma das piores coisas que a gente tem. Mexe com o ego, mexe com tudo na cabeça do veterinário de você ter que sacrificar um animalzinho. É muito triste, né? É triste. Doutor, o que é a leishmaniose? Como se faz a transmissão? Como acontece a transmissão? Quais os sintomas do animal infectado? E o do ser humano? Se ele for infectado, a vacina e o exame, vocês podem fazer de graça ou têm que pagar? É a mesma pergunta. Ou só faz quando você tem uma suspeita? A leishmaniose é uma zoonose, né, que o mosquito palha, ele pica um animal contaminado e pica o ser humano e com isso ele transmite a doença para o ser humano. Então, infelizmente, no nosso município nós já temos o mosquito palha, já foi encontrado o flebótomo aqui no nosso município em vários locais. Nós já temos os cães portadores da doença, inclusive o número está até um pouco alto, vamos dizer assim. No município hoje nós estamos com 76 casos positivos já em animais com a leishmaniose, então é um número bem alto. E essa doença, uma vez o animal, né, para transmitir para o ser humano é a coisa mais fácil, basta o mosquito picar. E esse mosquito, ele fica nos quintais, eles ficam geralmente em matéria orgânica, né, que é folhas secas, resto de fezes de animais, resto de madeira, galhos secos de árvore. Então a gente pede para a população para limparem os seus quintais, deixar os quintais limpos e evitar, assim, a proliferação do mosquito. Outro problema que nós temos com esse mosquito é que o hábito dele é de viver em galinheiros. Ele gosta muito de viver em galinheiros, no meio das pernas das galinhas ali, porque é um local úmido, tem alimento, tem água, tem tudo ali, né, tem líquido que ele... Então o mosquito flebótomo, ele tem uma preferência pelas pernas das galinhas ali, ele fica no meio das pernas das galinhas. Então quem tiver galinheiro na sua residência, a gente pede encarecidamente para já ir dando um jeito, exterminando, né, e acabando com esse galinheiro. E com isso você está ajudando na proliferação do mosquito da leishmaniose. Gente, basta usar o bom senso. Galinheiro é para sítios, para zonas rurais, não para lugares urbanos, onde pode atingir várias pessoas. Doutor, como denunciar um galinheiro a criação de porcos dentro da cidade? É, se torna difícil, Reginaldo. Por quê? Primeiramente, as leis, ela permite a criação da galinha, entendeu? Ela não é proibida de ser criada no perímetro urbano. Então a gente pede, encarecidamente, né, o bom senso da população para ir exterminando uma vez esses galinheiros nos quintais de casa. E com isso também, matéria orgânica, essas coisas tudo, o mosquito não tem como se reproduzir. E nós temos que exterminar esse mosquito. Haja visto o quê? Nós acabando com o mosquito, não tem como mais um animal ser picado. Então a gente não precisa fazer eutanásia nos animais. Então, se a gente der conta de exterminar com o mosquito aqui no nosso município, com isso nós também vamos estar exterminando a doença aqui. Miliano, para ser um bom médico veterinário, basta gostar de animais apenas? Não, não é só gostar de animais. Eu acho que gostar de animais é o principal. Mas para você ser um médico veterinário, você tem que se dedicar. Eu acho que todas as profissões, não só o médico veterinário, você se dedicando naquilo que você gosta, eu acho que o teu futuro é muito bom. E é gratificante, né, você ouvir um elogio de uma população nisso, naquilo e tal. Então isso daí eu acho que vale muito para o médico veterinário e para todos os profissionais, principalmente a área de saúde, essas coisas, né, que a gente mexe com saúde pública. São doenças, gente, que levam a óbito, né. Então a gente mexe nessa área que é de suma importância para todos os seres humanos. Para um pouco, doutor, da importância do médico veterinário. É, o veterinário nessa área, né, ele age trabalhando, né, evitando a proliferações de várias doenças. Além de que? Além de que a gente faz o que a gente mais gosta, que é salvar vidas. E isso para nós, veterinários, acho que é o primordial, né, a gente salvando uma vida ali, a gente medicando um animal e obtendo uma cura, vamos dizer assim, eu acho que isso é gratificante para todo profissional da saúde e todos os profissionais. Doutor Menino, deixamos de falar de algum assunto que o senhor gostaria de abordar aqui e como faz para agendar uma consulta ou castração. Tem telefone? É, o telefone lá do centro de controle de zoonose é o 34623341. Basta você ligar lá e você agenda com nós, tá, a castração e o exame da leishmaniose, Reginaldo. É outra coisa que eu esqueci de comentar. Nós realizamos no centro de controle de zoonose o exame gratuito da leishmaniose. Então, se você tiver com o seu animalzinho, que apresenta aquela sintomatologia, né, emagrecimento, queda de pelo, aumento das unhas, e você está achando o que é a leishmaniose, basta você levar o seu animalzinho até lá no centro de controle de zoonose, nós estaremos coletando material e vamos fazer o exame gratuito para você da leishmaniose. Uma vez feito o diagnóstico, vai ficar sabendo, evidentemente, se o animal estava ou não. Se, vamos cuidar, né? Doutor Mileno, muito obrigado por terem esclarecido os nossos telespectadores e deixe agora suas considerações finais. Afinal de contas, no Inter, o Leozinho falou, você esqueceu de dizer, domingo é dia dos pais. Então, o senhor que é pai, vai também aí falar a sua mensagem para a sua princesinha, enfim, para os pais que estão nos assistindo neste momento. É, sem dúvida alguma, este ano, para mim, eu acho que, por um lado, vai ser um excelente dia dos pais, mas, por outro, infelizmente, perdi meu pai este ano, né, mas eu acho que a vida a gente tem que tocar, eu tenho minha filha, amo minha filha, Ana Carolina, que com certeza vai estar assistindo, e o papai, acho que faz de tudo para você, assim como meu pai fez para mim. Eu gostaria de agradecer, Reginaldo, mais uma vez, ao Canal 10, entendeu? E nos colocarmos à disposição lá no Centro de Controle dos Zoonoses, qualquer dúvida que a população tiver, basta ligar. E agradecer a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, né, pelo apoio que tem nos dados lá no Centro de Controle dos Zoonoses, e apenas e patas também. Com certeza, nós é que agradecemos. Leozinho, dá para mudar agora para cá, a câmera do lado de cá, porque agora o tiozinho vai dar uma mensagem para todos os pais, né, o tiozinho que fala na feira, o tiozinho que fala nos supermercados, e o seu companheiro de todos os dias aqui no Canal 10. E eu quero agradecer a Deus por ter me concedido dois filhos maravilhosos, que é a Glória Maria e o Lázaro Neto. Lázaro Neto, que é, neto do seu Lázaro, a pessoa que me deu a origem, a pessoa que me deu a vida, e que me deu muitos conselhos e tanto me ensinou, e que graças a Deus está me acompanhando neste momento. Então nós agradecemos a Deus por ter a honra de ser bem criado, por um pai honesto, um homem honrado, um homem que nos deu todas as bases para que nos tornássemos um cidadão. Se hoje eu estou aqui comunicando com o senhor, e junto com os meus outros quatro irmãos, nós procuramos fazer o melhor para o senhor, é porque o senhor muito nos fez pela gente. Então, a todos os pais que estão nos acompanhando, o Edner, o Vono, o doutor, enfim, todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, um feliz dia dos pais. Abrace o seu pai, dê todo o carinho a ele, porque ele realmente precisa muito de você. Ele não quer presente, não, não quer presente caro, ele só quer o teu amor, que é a coisa mais fundamental. Eu quero receber neste dia o abraço dos meus dois filhos, abraçar o meu pai, abraçar o meu padrinho também, que é o senhor Manuel Antônio da Costa, que está me acompanhando lá em Cajuru, que é meu segundo pai, e dizer a eles que eu sou o que sou, esse modesto homem, em função da boa criação que eu tive de vocês. Então, fiquem com Deus, um feliz dia dos pais a todos que estão nos acompanhando neste momento, e nós agradecemos a você que está com a gente. Vamos agora ficar com a Cozinha Paladar, com a nossa querida Lucinha Abel. Um ótimo final de semana, e até segunda, querido Deus. A partir de agora, você vai assistir aqui no seu canal 10, o programa de culinária Cozinha do Paladar. Oferecimento. A Casa de Carnes do Pardal, só trabalha com carnes selecionadas, e inspecionadas para a sua segurança, e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na rua Pernambuco 3630. Telefone 3442-3141 Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, de cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Restaurante Paladar, o lugar de se comer bem todos os dias. Mais de 30 pratos quentes e frios, diferentes a cada dia. Nosso buffet serve festas na cidade e região. Temos também café da manhã. Restaurante Paladar, na Expecionários, no centro de Fernandópolis. Boa tarde, amigos do Canal 10. Nós aqui de novo, na Cozinha do Paladar. A gente convida vocês para entrar a porta adentro aqui da nossa cozinha, para partilhar com a gente essas receitas que fazem sucesso aqui, e que a gente quer que faça sucesso aí na sua casa também. Porque quando alguém comer a sua comidinha, vai dizer, ela é parecida com aquela lá do paladar. Você vai falar, claro, eu aprendi na televisão. Isso vai ser sucesso para você, sucesso para nós, sucesso para o Canal 10. É isso que a gente quer. A gente quer se juntar com outras pessoas e disseminar o sabor aí pela vida fora. Para completar as nossas receitas aqui, hoje nós vamos preparar um risoto. E um risoto muitíssimo simples de ser feito. Delicioso para ser degustado. É um risoto de calabresa. Risoto de calabresa nós vamos usar Calabresa defumada. Dois gomos de calabresa defumada. Nós vamos usar Uma cebola grande, picada, nós vamos partir ao meio e picar ela em pétalas, para ela ficar meio grande, pedaços meio grandes dentro do nosso risoto. Nós vamos usar Uma pimentinha vermelha. Essa aqui é só de cheiro. Só aquela pimentinha de cheiro, aquela pimentinha que a vó planta no fundo do quintal, que dava para a gente desde que a gente é criança. Que não é ardida e que é extremamente saboroso. Nós vamos usar vinho branco, vamos usar açafrão, vamos usar cheiro verde e vamos usar aqueles temperos que a gente já tem em casa. Que é caldo de galinha, açafrão eu já falei, que é o amarelinho, e pimenta do reino. Então isso está tudo disposto aqui na nossa bancada, mas nós vamos depois levar para perto do fogão. Porque o risoto tem que ser preparado quase na hora de servir. A gente tira do fogo e leva para a mesa. O risoto é sempre assim, a gente come extremamente quente. Então nós vamos só preparar essa primeira parte aqui, depois nós vamos então para perto do fogão, para já ir fazendo tudo de uma vez o nosso risoto. Então para isso, uma cebola. Então ela vai ser cortada em pétalas, né? Para não ficar muito grande assim. Eu corto a cebola em pétalas. Essa cebola minha aqui está meio grandinha, assim, que você não gosta muito, pode diminuir, né? E colocar meio que a seu gosto. No risoto é gostoso, é interessante que tenha pedacinhos de cebola. Por quê? Porque o arroz é bem cozido, porque a gente usa arroz próprio para risoto, arroz arbóreo, que é próprio para risoto. Então ele fica bem cozido, portanto não fica aquele sabor ardido de cebola, não. Então é bem interessante que a gente tenha uma quantidade até razoável de cebola na nossa receita. Eu vou pedir para a Dirce, ela vai ajudando a cortar aqui. e enquanto isso eu vou preparando a linguiça calabresa defumada. Dirce, por favor, pega a pata e isso. A linguiça defumada nós vamos cortar uma parte dela, uma delas nós vamos cortar ao meio. Pedaços ao meio. É isso, 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 é isso Uma metade, nós vamos deixar aí o rodelinho grande Isso aqui é só charme, tá? É só frescura, digamos É só assim, pra ela ficar um pouquinho diferente O corte, a hora que a gente chegar na... No resultado final Duas pimentinhas de cheiro Risoto não é interessante que ele fique ardido, não Porque como ele é o prato base, né? Ele é uma guarnição pra sua carne O que deve ser mais temperado num prato é a carne Então o risoto é interessante que ele seja saboroso Mas que ele não tenha essas características muito fortes Como a pimenta muito forte Como os condimentos muito fortes, né? A gente faz mesmo só pra dar o tom do paladar agradável Aqui nós acabamos de preparar Nós vamos nos mudar pra perto do fogão Levar a nossa bancada de temperos E aí nós vamos dar andamento no nosso risoto Bom, vamos lá Então pra continuar o nosso risoto Nós colocamos aqui uma água pra ferver Porque o arroz arbóreo Ele é um arroz mais difícil de cozinhar Ele vai demorar um pouco mais E depois do resultado final deles Vocês sabem O risoto é sempre meio papa, né? Às vezes tem até gente que não gosta por conta disso Não gosta porque acha que é papa demais Mas é a característica própria do arroz pra risoto Então eu já coloco a água a ferver Porque nós vamos usar sempre água quente Pra preparar o nosso risoto Então aqui a calabresa Nós vamos fritar essa calabresa Percebe que nós não colocamos É gordura, né? Nós estamos deixando ela fritar Pra ver se ela solta o máximo de gordura possível Pro nosso risoto não ficar assim Muito gorduroso, né? O mínimo possível Então nós estamos aproveitando pra isso A gordura da própria linguiça Então foguinho mais ou menos baixo Deixar ela bem fritinha, douradinha Um outro segredinho, né? Que a gente vai fazendo aos poucos Ela vai grudando Fazendo isso Ela vai grudando no fundo da panela Isso aqui também dá um sabor Porque depois quando a gente coloca a água aqui Quando a gente coloca o arroz Isso aqui vai se soltar E vai ser incorporado ao risoto E isso dá um sabor bem agradável Passa o defumado pra todo prato Veja como ela mesmo já tá soltando a gordura Está bem brilhante Já tá Ao fritar Ela vai então Soltando a gordura E é isso que é interessante pra gente Veja, nossa linguiça já tá douradinha Nossa linguiça já tá douradinha Já tá bem brilhante Já soltou bastante a gordura Então agora nós podemos dar continuidade O fundo já tá bem douradinho também Era isso que eu tava dizendo pra vocês Que é interessante a gente deixar pra formar o caldo A linguiça estando douradinha Nós vamos Colocar a cebola O segredo de um bom prato Um prato delicioso É tempero de muito E qualidade de muito Então se você usar Bastante tempero e bons produtos Você vai ter um resultado final muito bom Então vocês viram que nós não economizamos em nada aqui Não economizamos nem na linguiça Não economizamos na cebola Não vamos economizar no alho Duas colheres de alho batido Pra essa receita aqui Se a gente fosse contar em Dentes de alho A gente teria pelo menos uns oito Então imagino que uns oito Dentes de alho aqui Pra saborizar esse nosso risoto A cebola já murchou Então agora nós podemos colocar O nosso arroz Arroz arbóreo Ele não precisa ser lavado Esta medida aqui Equivale a uma xícara De arroz Então eu vou usar Duas Três Três xícaras de arroz arbóreo E uma xícara De vinho branco Seco Uma xícara De vinho branco De vinho branco seco Agora é a hora do sabor Aí os vizinhos ligam pra gente E dizem assim Vocês me matam com esse cheiro E a gente nem acredita muito Porque dá a impressão que Não é tanto assim Que é um tanto de exagero deles Mas quando a gente faz de pouquinho Que a gente percebe Porque acho que eles tem razão Porque o cheiro que saiu aqui Realmente está Bem agradável Olha o douradinho do fundo Aqui saindo no arroz Então meu arroz Já está ficando amarelinho Por si só Vou abaixar o fogo um pouquinho Só pra dar mais tempo De eu trabalhar Uma colherinha pequena Cafézinho De açafrão E uma De sobremesa De caldo de galinha Isso minha água já está Fervendo ali Bupa Eu 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 . Esse açafrão é açafrão da terra Açafrão comum que a gente compra Que a gente compra em supermercado Esse aqui é o açafrão comum Existem os açafrão verdadeiros Que vem lá da Turquia Produzido lá que é de papoula É extremamente caro Acho que não é para o nosso bolso E é difícil de encontrar também Não é fácil encontrar no Brasil Pode colocar mais um pouquinho Isso aqui nós vamos mexendo para incorporar Quanto mais a gente mexe o risoto Mais amido ele solta O arroz, o arroz arbóreo vai soltando amido Então ele vai ficando mais cremoso ainda Quanto mais a gente mexe Melhor a qualidade do nosso risoto Por isso que é um prato assim Que exige atenção E capricho Você não pode também esquecer ele no fogo aqui E sair de perto Que não vai dar certo não Não vai ter um resultado final muito bom Aqui eu coloquei a pimentinha vermelha Até para ficar bonitinha Eu cortei lá e mostrei para vocês Por isso que eu não vou colocar pimenta do reino Mas se você preferir Você pode colocar pimenta do reino Preferencialmente pimenta do reino branco Música Aí ó A Dirce está incorporando bem Mas só aqui Mostra um pouquinho a colher para cima Olha aqui como o arroz é branquinho no meio ainda Então isso aqui demora para cozinhar Até isso fica totalmente transparente Como se como o arroz cozidinho É meio transparente Ó vai tempo Então a quantidade de água É bem maior no risoto Do que no arroz que a gente faz no dia a dia Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me up E aí né A base do risoto É sempre a mesma Arroz arbóreo Cebola Açafrão Vinho branco E pimenta E caldo de galinha Ou de legumes Se você preferir Aí o recheio Né Dele É que Diferencia E aí tem N tipos de risoto Que a gente pode fazer Hoje eu estou fazendo aqui um de calabresa Mas a gente pode fazer ele com carne seca A gente pode fazer ele com funghi A gente pode fazer com frango A gente pode fazer com camarão E a gente pode fazer com bacalhau E aí a criatividade pode rolar solta E aí a gente preparar Aquele que mais agradar Conforme o arroz vai cozinhando Além de aumentar bastante de volume Vocês perceberam né Já quase Encheu a minha panela aqui Ah outra observação Nós fizemos Fizemos o risoto Numa panela mais aberta Né Quase tipo frigideira Isso aqui É pra facilitar É soltar esse amido Ele ferve mais por igual Né Não é que nem o arroz Que cozinha de baixo pra cima E ele ferve mais por igual Então ele solta o amido Com mais facilidade Pode perceber o tanto que rendeu Né Três Três Xícaras De arroz Rendeu uma travessa dessa Você pode usar na sua casa Certinho Sem medo de errar Uma xicrinha de café por pessoa De arroz arbóreo O restante é o recheio da sua preferência Sem medo de errar Vai dar pra todo mundo comer É E ficar satisfeito Porque rende bastante Com a fase do cozimento Ele aumenta bastante de volume E conforme ele vai cozinhando Ele vai ficando mais transparente Já não tem mais aquele miolinho Aquele miolinho branco Mas ele ainda não tá bom não Ele ainda tá solto demais O risoto pra ficar bom Ele tem que ficar papo Ele não fica soltinho Ele não fica soltinho assim não E você percebeu também né Mexendo o tempo todo Mexendo o tempo todo Porque risoto não fica Não pode ter rapinha Que nem o arroz que a gente faz em casa não O arroz branco a gente até gosta De uma rapinha né Mas o risoto não O risoto ele tem que ser soltinho Eu não posso deixar ele grudar no fundo da panela De jeito nenhum Atenção a altura do fogo E mexendo o tempo todo Agora sim Já tá encaminhando pro final Veja como Já está bem cremoso Já tá bem transparente Já tá encaminhando Pra fase final de cozimento Nós estamos cuidando aqui Pra que ele ferva por igual E que ele não ferva E ele rapa no fundo De jeito nenhum No arroz normal Pra gente fazer Geralmente a gente usa o dobro de água Do que Do que a gente Coloca de arroz né Então se eu uso uma xícara de arroz Eu uso duas xícaras de água No No risoto Deve ser quatro Da ordem de quatro Então É que eu não calculei bem Porque a gente já tá meio acostumado A fazer assim né Deveria até Ter feito isso pra vocês Mas No colocar No cálculo da medida de água Se eu coloquei três Eu devo ter colocado Umas doze xícaras Daquela de água I bet you I'm guilty Your honor That's just how we live In my genre When the hell I'm paved the road wider There's only one glow And one rider I'm a damn chain Order more champagne Full of damn hamstring Tryna put it on ya Let your lips spin back Around car Slow it down baby Take a little Can you blow my whistle baby Whistle baby Let me know Girl I'm gonna show you How to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle baby Whistle baby Prontinho Fase final do nosso risoto Observa aqui olha Ele só é creme Até a gente desligar e servir Isso aqui já vai tá mais seco Então o que eu faço Desligo o fogo Desligo o fogo Incorporo nesse risoto Uma colher de manteiga Ah por que você não fez isso antes No começo Não fritou essa manteiga Justamente pra isso Pra não fritar a manteiga Pra ela ter esse sabor Pra dar esse sabor De manteiga no risoto E não de De um outro óleo frito Né Então Pra dar esse sabor Eu estou incorporando Essa manteiga Eu coloco então O cheiro verde O restante Eu uso Pra decorar E aí então Um toque de queijo ralado Se você tiver o parmesão fresco Que você fala grosso Né Passa no lado grosso Do ralo Melhor ainda Se não Um queijo ralado comum E mais Cheiro verde Pra decorar Risoto de calabresa Direto do fogão Pra sua mesa Então nós usamos aqui Pra preparar Este prato Nós usamos Duas calabresas Defumadas Fateadas Nós usamos Uma cebola grande Cortada em pétalas Nós usamos Uma colher de açafrão Usamos caldo de galinha Usamos Pimenta verde Açafrão eu já falei Vinho branco E arroz arbóreo O arroz arbóreo Lembrando Que ele precisa De pelo menos Quatro vezes de água Pra ficar bem cozidinho E que você precisa Mexer o tempo todo É o único inconveniente De fazer De fazer o risoto As vezes você está Você está na cozinha E está todo mundo Em outro local Da sua casa Mas enfim Ele tem que ser comido quente Servido quente E tem que ser feito na hora Risoto bom Não se gruda no fundo Portanto é cuidado Mesmo o tempo todo Você pode usar Outros recheios Esse aqui É o risoto de calabresa Daqui Da cozinha do paladar Pra sua casa Receba os amigos Eu tenho certeza Que eles vão gostar Na semana que vem A gente apresenta Outras receitas Pra vocês Boa tarde Até a próxima Você assistiu aqui No seu canal 10 O programa de culinária Cozinha do paladar Esperamos que tenha gostado E aprendido algumas De nossas receitas Foi um oferecimento A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes Selecionadas E inspecionadas Para sua segurança E para o seu paladar Mais requintado Temos bebidas Carvão para churrasco E mercearia Venha conhecer Nossa linguiça cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na rua Pernambuco 3630 Telefone 3442 3141 Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal De cara nova Pra melhor atender você E agora também Carnes e frangos assados Todo final de semana Casa de Carnes do Pardal Restaurante Paladar O lugar de se comer bem Todos os dias Mais de 30 pratos Quentos e frios Diferentes a cada dia Nosso buffet Serve festas Na cidade e região Temos também Café da Manhã Restaurante Paladar Na Expecionários No centro de Fernandópolis Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail Para Revista Clube do Esporte Arroba Gmail Com os seguintes dados Com os seguintes dados Nome Endereço Telefone E-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis Votoporanga Jales E Santa Fé do Sul Ligue já 99-727-2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos E fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec Você tem um atendimento especial E diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 Ou 99-198-1499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfa e Ataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade juntas Para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala A Alfa e Ataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade Onde você encontra calça sarja à pronta entrega Além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas Blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfa e Ataria Ramos Alfa e Ataria Ramos Fica na Avenida Paulo Saravalli 1159 Quase de esquina com a Rua Brasil Próximo à Praça da Matriz No centrão da cidade Alfa e Ataria Ramos Telefone 3442-5835 3442-5835 Falou em roupas Falou Alfa e Ataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção, residência e comércio O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Pelabino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442-5518 Arte Gesso Fernandópolis Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Na Clima Cold você encontra os melhores ar-condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na Clima Cold você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços de toda a região Na Clima Cold A manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Cold Ar-condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção do amigo Jefferson Clima Cold Ar-condicionado 3442-7088 Ou 99628-6060 Ou ainda Acesse o site www.climacold.net Chega de calor Venha para Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Acesse o site